Comprei o iPhone de R$300,00 na Shopee e tive uma surpresa, olha só isso! Olá pessoal, então como eu disse pra vocês, eu comprei o tão famoso iPhone na Shopee por R$300,00, tá? Esse iPhone durou basicamente 25 dias pra chegar até aqui minha casa, eu fui taxado em R$120,00, então mais ou menos aí foi R$420,00 ao todo que eu paguei nesse iPhone. Eu vou mostrar pra vocês que esse iPhone esconde um segredo que jamais, jamais foi revelado e eu vou revelar pra você aqui nesse vídeo. Pra ficar mais fácil de vocês conseguirem visualizar, eu vou virar a câmera e vou mostrar todo o conteúdo desse pacote e revelar pra vocês o quanto de segredo que tem dentro dessa caixa. Simplesmente, eu já vi outros vídeos, mas o que tem aqui dentro vocês vão ficar bastante pressionados. Vamos lá? Vamos lá! Vamos acabar com esse mistério, eu vou cortar aqui. Vem no papel bolha, pra não danificar o conteúdo, a caixinha, provavelmente o celular que tem aqui dentro também, tá? Olha! Bom, já pela caixa, já, primeiramente já dá pra saber que tem um iPhone aqui dentro, porque a caixa, ela é bem ampla, ela é bem larga mesmo, tá? Deixa eu ver. E a caixa, a caixa, ela, sinceramente deixou a desejar, porque na caixa original do iPhone, que você paga na Apple, cerca aí de 10 mil reais, vem com a logozinha do iPhone. Deixa eu ver se eu tenho aqui pra pegar pra vocês, pra realmente mostrar se é idêntico à caixa ou não. Calma aí! E pronto, aqui ó, essa é a caixa do iPhone, da Apple, originalzinha, lacrada, não, lacrada não tá, né? Essa aqui eu peguei apenas pra fazer esse vídeo pra vocês. Mas vamos lá, vou deixar aqui de lado, pra não interromper, e vamos lá. Bom, mostra algumas informações aqui, em chinês, diz que é um iPhone 13 Pro Max, bem interessante. E vamos lá, bom. A abertura dela é uma abertura que, sinceramente, eu gosto bastante dessa abertura de abrir caixas assim. E pronto! Aqui está o nosso iPhone, vamos revelar. Revelando. Opa! Aqui tem mais papel bolha. Vamos lá. Nossa! Aqui está o nosso queridão, vou deixar de lado aqui, deixar aqui por último. Vamos ver. No iPhone original não veio fone, até mesmo não está nem vindo o carregador. Mas a Apple voltou atrás e está colocando o carregador dentro das caixinhas. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Olha só! Olha só isso! Meu Deus! Veio com um fone, não é possível. Calma aí, deixa eu ver se é um fone mesmo. Nossa! Um fone original! Nossa! Esses fones aqui nós encontramos em qualquer camelôr, que nós for... Aí... Em qualquer rua nós encontramos um fone desse. Sinceramente, esse fone aqui não gostei muito não, vai. Esse fone aqui deixou a desejar o produto. Mas, é algo que, sinceramente, o iPhone já não vem com... Já não vem com fone. Veio com fone, então, ganhei na Mega Sena. Agora, olha, tem mais coisa aqui dentro, não acabou não, tá? Ó! Veio com película. Olha só que top! Veio com película. Legal! E veio até com capinha. Caramba! E é uma capinha boa, tá? Uma capinha de silicone. Realmente, ó. Ela é bem fosca aqui. Então, vai proteger bastante o meu iPhone 13 Pro Max. Totalmente importado. Veio também a entradinha do... Pra você colocar o chip, né? Só que eu não gostei muito. Sinceramente, eu tô dando minhas considerações finais aqui de todo o produto que eu tô pegando dentro dessa caixa que veio do iPhone. O tamanho do carregador, do plug do carregador, pra encaixar na tomada, ele é bem pequeno. Muito pequeno mesmo, tá? Deixa eu ver se eu encontro aqui outro carregador. Não vou encontrar por aqui. Mas, é bem pequeno mesmo, ó. Até no vídeo dá pra perceber. Vou deixar aqui do lado. E o que eu percebi... Olha só isso. Que a entrada do... Do carregador do iPhone... Ele mudou, né, pessoal? Agora tá tipo C. C. Tipo entrada de Xiaomi mesmo, ó. O iPhone, ele gosta tanto da Xiaomi que resolveu até colocar o carregador igual da Xiaomi. Sinceramente, isso é... Amei. Já amei, já amei. Isso daqui é um diferencial completo. Agora vamos lá para o nosso brinquedinho, né? Vamos lá. Deixar tudo aqui de lado, porque... Agora vem a exclusividade final. Vamos lá. Olha. Vem papel bolho aqui também. Proteção. Interessante. 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 Muito, muito interessante mesmo. Não sei se já vem aqui com... Ah, vem... É aquela película que vem em todos os aparelhos, né? Bem interessante. Esse aqui eu não vou utilizar. Mas vamos lá. Olha. Bem top mesmo, tá? Bem amplo. Câmera super original. E agora... Vamos... Vamos pro teste, né? Vamos ligar a máquina. Vamos ver. Welcome! Nossa! Realmente, a atualização tá impecável. Tá muito impecável essa atualização. Essa atualização nova... Tá com o Eucon. Muito, muito diferente mesmo. Então... É... Vale a pena, né? Muito top. Que... Não sei se... Poxa, é assim mesmo. É... Eles até removeram o símbolo da maçã aqui. Não sei porquê. Olha a musiquinha. Bem interessante. Essa daqui. Vale a pena. Muito top. Demorando um pouquinho pra iniciar, mas como é a primeira vez, nós relevamos. Nossa, que sensacional, hein? Será que... Olha só que iPhone top! Meu Deus do céu! Sinceramente, meu Deus! Caramba! Olha só! Caramba! Não... 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 Olha isso! Olha... Olha que perfeição! Tirar esse negócio aqui... 3 câmeras... 3 câmeras... Tudo Full HD... Impressionante! Olha só! Perfeito, né? Vamos lá! Opa! Agora, vamos os testes dentro aqui. Vamos ver se sobe ou não sobe. O iPhone é assim mesmo, tá? Ele não tem aquela grade de apps. Então, passou no teste. Passou no teste aqui primeiro. É... Bom! Tem o iTunes aqui. O iTunes é bem top diferente. Tem a Apple Store. Que no caso aqui... Não sei pra que tem esse aqui. Mas acho que é um aplicativo. Vamos lá! A câmera. Olha a câmera! A câmera... Essa câmera, ela é surreal. Vamos tirar uma foto aqui pra ver. Nossa, que câmera boa! Ó, vamos tirar outra aqui. Não tá nem focando. Vamos ver se foca. Vamos lá! Ó! Essa câmera é uma câmera de milhões. Pronto! Agora, vamos ver. Ó a qualidade. Ó a qualidade. É uma qualidade que dá pra ver alguns detalhes na foto, mas não é aquelas coisas, né? Não chega a ser algo surpreendente. Mas, que sinceramente, realmente, esse iPhone é puro original. Original, né? No caso. Bom, vamos lá! Agora, pessoal, esse iPhone aqui que eles anunciam na Shopee, realmente é uma porcaria, tá? Porcaria mesmo. Se você quer simular um iPhone aí, tem aplicativos que já faz isso no seu celular. Você baixa uma launcher, parece bem mais. Porque, olha só isso. Minhas considerações finais é que nem a câmera... Olha a câmera. Olha a câmera. Como que é. Muito horrível. Muito horrível. Sabe aqueles Nokia, os primeiros que lançaram já com a câmera atrás? Essa qualidade é pior do que aqueles Nokia que já lançou. Então, sinceramente... Ó, vamos ver aqui, ó. Ó. Pelo menos... Pelo menos... É... O que eu tô vendo aqui é que... O... A imagem frontal é bem melhor do que a imagem da câmera traseira. Isso é nítido. Nítido, nítido, nítido. Agora, vamos lá. Bom, agora... Isso daqui, ó. Isso daqui tem alguma semelhança. Deixa eu focar a câmera aqui pra mostrar pra vocês realmente. Isso daqui tem alguma semelhança? É... Algumas pessoas vão dizer que sim. Outras vão dizer que não. Na minha consideração final aqui, falando realmente pra vocês, isso daqui não tem nenhuma semelhança. Nenhuma semelhança. Pode ser que só o redondinho das três câmeras seja um pouco parecido. Mas que realmente, pessoal... Isso daqui é uma pura fake news, no caso, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Olha só. Parece aqueles... Meu primeiro celular que eu já tive, que tinha WhatsApp, eu acho que era melhor que esse. Olha só. Olha só. E dizem que é um iPhone 13 Pro Max, né? Então, realmente, esse iPhone aqui passou no teste de ser um paralelo bem paralelo. Já que o próprio iPhone, ele é bem diferente. E esse aqui é bem fino. Bem fino mesmo. Ele não tem nenhuma qualidade. Foi feito aí nas coxas. Como eu digo aqui, foi feito nas pressas. Que realmente não vale a pena você dar 300 reais. Por ser bem barato, não vale a pena. Porque ele, no máximo, deve ter 1GB, 2GB de RAM. Você instala um aplicativo e começa a travar. Então, sinceramente, esse celular aqui não compensa você pagar 300 reais aí, tá? Não compensa. Junta um pouco mais de dinheiro. Lança aí, pelo menos, um Xiaomi. Com o Xiaomi, compensa muito mais. Tem a câmera muito melhor do que essa daqui. E, sinceramente... Será que tem uma proteção aqui? Eu estava bugando. Vamos ver. Calma aí. Eu disse que a câmera era horrível, mas só que tinha um negócio na frente. Vamos ver. Deixa eu ver. Para finalizar. Deu uma melhoradinha, mas ainda está ruim, tá? Então, é isso, pessoal. iPhone da Shopee testado e reprovado com sucesso. Beleza?